Abertura A grande maioria das crianças de rua fugiu de casa ou do barraco por causa de maus tratos. Os meninos apanhavam do padrasto, do pai ou da mãe. As meninas, muitas fugiram por causa de tentativa de abuso sexual. Meu pai, ele era feirante, ele saiu para a festa com os amigos e foi assassinado. Apesar da minha avó ser uma pessoa muito boa para mim e para toda a minha família, ela era traficante, não só ela como também toda a minha família. Eu fui aquele cara lá que ficava só brigando com a minha mãe, aí eu fugi, vim para cá. A gente morava tudo na rua, ali embaixo da ponte. A gente ficava com medo, né, que eu só tinha oito anos de idade, né. Eu nem gosto muito de comentar assim, muito assim, sobre a minha mãe e meu pai, porque é só tristeza, só lembro coisas ruins. Entra, filho, pode entrar, sem ser imune. Eu vivo com meus filhos, cata-ferro velho, vivo com meu marido, eu sou amigada. Eu faço o que posso. Está vendo essa casa aqui? É feita comigo. Feita comigo. Eu gasto meu salário tudo dentro de casa. E o Eric? O Eric está lá. Está onde? Um abrigue. E foi as outras menininhas também para o abrigue. As crianças de rua no mundo inteiro, elas procuram muito o centro das cidades. Então aqui tem criança que vem da periferia, que vem do ABC, que vem de Caieiras, até do Nordeste, né. A vida na rua é muito dura, então chega uma hora, o jovem quer sair da rua. Então, eu vou com o folheto da casa, né, eu falo, você conhece a casa Taiguara? Aí eu explico que, se ele não conhece, eu explico que é uma casa que acolhe, que ele pode tomar banho, que ele pode comer, que ele pode voltar para a escola, se ficar conosco. Fazer o que lá? Tomar banho, comer... A casa Taiguara foi a primeira casa de acolhida dia e noite do centro de São Paulo. Em 96 nós começamos a acolher. Naquela época quase ninguém acolhia à noite as crianças de rua. Vamos levar o Renato da casa Taiguara e depois a gente vai na Praça da República. E o acolhimento noturno é fundamental. Não adianta ajudar até as 18 horas, depois o educador volta para casa e o menino volta debaixo do viaduto. Porque aí o trabalho feito durante o dia é perdido na noite seguinte, né. São esses beliches que fazem a diferença. A diferença é o acolhimento 24 horas, o acolhimento noturno. A senhora mostra para ele, vê se ele quer tomar um banho quente, comer alguma coisa. Tá bom? Fica com Deus! Nós temos um quarto para meninos grandes, um quarto para meninas adolescentes, um quarto para meninos pequenos e um quarto para meninas pequenas. Ao todo, 30 camas. A gente privilegia o ensino de português e matemática. Ali é uma... Eu posso fazer direto? Colocar, incutir na cabeça deles, em alguns casos analfabetos, de que é importante estudar. O menino na rua não tem limites, ele não tem regras. Quando ele tem que ficar 45 minutos sentado numa cadeira, prestando atenção ao professor, ele já está sendo socializado. A casa tem que ser atrativa, tem que ser interessante ficar aqui dentro. Então, assim, se nós mostramos que o atendimento, o serviço é atrativo, eles vão permanecer aqui e vão ficar. A experiência já mostra isso. Nós temos um calendário farto de atividades que contemplam, desde atividades esportivas, como a capoeira, atividades culturais, como a percussão nordestina, o hip-hop, atividades educativas, como a inclusão digital. Isso são vitórias que a gente conseguiu para a casa ao longo desse ano aí e elas vão acontecer. E também tem outras atividades, tem oficinas de bijuteria, tem oficinas de arte. Eu queria ir para uma casa que preparasse mesmo, que eu não ficasse lá na casa, só para passar o tempo, para ficar lá. E não, aqui... Aqui eu só tenho as coisas boas, eu como, bebo, durmo, tenho os melhores cursos. Então é uma oportunidade na minha vida que, no momento, eu tenho a capacidade de abraçar e é o que eu vou fazer. Logo quando eles completam 16 anos, a casa já tenta inseri-los em cursos profissionalizantes e, se houver a chance de empregá-los, de indicá-los para o emprego, com certeza vão ser encaminhados para o mercado de trabalho. E hoje a gente tem o Romulo, por exemplo, que é educando, é acolhido, nós o indicamos para agente social, no Centro de Testagem e Aconselhamento em DST e AIDS, no CTA em fio. E o próprio Bruno, que hoje é apoio de educador aqui dentro, um funcionário da gente, mas foi acolhido por nós até os 18 anos.